Água da Vida Presente de Deus Venha fluir entre nós Água da Vida Nascida de Deus Venha fluir entre nós Água da Vida Presente de Deus Venha fluir entre nós Vem curar o ferido Dar força ao cansado E ao que não tem mais vigor Vem tirar a tristeza Trazendo alegria Enchendo-nos com o Seu amor Água que limpa de toda iniquidade Água que quebra toda obra da maldade Água que faz renascer Que faz reviver Que a semente brotar e crescer Água que cura qualquer enfermidade Água que vem trazendo a prosperidade E nela eu vou mergulhar Quantas vezes precisar Até porém ficado eu ficar Água da Vida Água da Vida Água da Vida Água da Vida Nascida de Deus Venha fluir entre nós Vem curar o ferido Vem curar o ferido Dar força ao cansado E ao que não tem mais vigor Vem tirar a tristeza Trazendo alegria Enchendo-nos com o Seu amor Água que limpa de toda iniquidade Água que quebra toda obra da maldade Água que faz renascer Que faz reviver E a semente brotar e crescer Água que cura qualquer enfermidade Água que vem trazendo a prosperidade E nela eu vou mergulhar Quantas vezes precisar Até porém ficado eu ficar Água da Vida 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 Água que limpa Água que quebra toda obra da maldade Água que faz renascer Água que faz renascer Água que faz renascer Água que cura qualquer enfermidade Água que vem trazendo prosperidade E nela eu vou mergulhar Quantas vezes precisar Até purificar ou eu ficar Água da vida 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 Presente de Deus